Olá, meus amigos, minhas amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo novamente. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo aqui moedas com anomalias, moedas que tiveram na hora da fabricação algum problema na prensa e umas faltam a pedaço, outras foi acrescido um pouco mais de material nelas, então vem com essas ouças fragmentadas, outros com tipo uma montanhazinha. Vou estar falando sobre elas aqui. Antes, queria agradecer a todos vocês aí inscritos no meu canal, são mais de 20 mil. Obrigado pela força, por ter acreditado no meu trabalho. E você que está chegando agora, meio tido, meio desconfiado, venha fazer parte desse time que está vencendo. Um canal com mais de um milhão de visualizações agora no mês de janeiro, está crescendo muito rápido e tudo isso eu tenho a agradecer a todos vocês. Então é isso aí, você que está chegando agora, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu tenho colocado. Então, estou trazendo essas duas moedinhas aqui como exemplo para todos. Muita gente pega uma moeda dessa aqui e joga fora. A moeda está com defeito e não serve, não presta. Joga fora. Essa moeda aqui, você vê que a parte dos centavos aqui não aparece direito, só está o tavos. Então, tipo como se fosse raspado e jogado aqui para cima, está vendo? Olha lá, fica um alto relevo. Só que do lado de trás da moeda ela está perfeita, está vendo? Você pega aqui e ela está perfeita a moeda. De 2006. Então, essa aqui, essa aqui já passa dos dois lados, essa aqui é de 2004. Essa montanha de metal que sobrou aqui, passa aqui, passa na borda e vem para cá, está vendo? Defeito de fabricação. Lembrando que não vale. Ah, mas eu tenho uma moeda furada. Alguém furou a moeda, geralmente as pessoas furam aqui em cima, fazer tipo medalhinha. Não, isso aí não vale. Isso aí, estou falando de defeito de fabricação. A moeda furada não é defeito de fabricação, entendeu pessoal? Aí, pode, faz o que vocês quiserem, mas essas daqui, moedas com defeito de fabricação na casa da moeda. Essas moedas têm um valor considerável. Embora que elas não estejam catalogadas, por quê? Porque, por exemplo, quando sai a moeda com, na sequência, uma moeda invertida, então são várias moedas invertidas. Então, muita gente acha. Agora, essa de 2006 pode ser única. Essa de 2004 pode ser única. Tem um conhecido que ele tem umas de 2007, se não me engano, também aqui embaixo. E pega dos dois lados. Acho que é dele também de 5 centavos de 2007, que ele está me mostrando. Tem um bom relevo de material. Então, essas moedinhas aqui, achou uma moeda dessa? Não joga fora. Avisa para os parentes, para os amigos. Ó, se tiver uma moedinha dessa, não jogue fora. As moedas valem dinheiro para o colecionador. Ok, pessoal? Então, aqui está escrito 5 centavos. Mas uma moeda dessa, você posta aí no site do Mercado Livre, da OLX, né? Não pode vender por menos de 200 reais uma moeda dessa aqui. Isso aqui é um pouco menos, mas quanto tiver mais material, mais valiosa é a moeda. Então, uma moeda dessa não deve ser vendida por menos de 200 reais. Ok, pessoal? Então, fiquem ligados. Não joguem essas moedinhas fora. E isso aí. Vou encerrar o vídeo para não ficar muito prolongado. Agradecer a todos pela atenção dispensada. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.